Olá, neste vídeo eu quero te explicar rapidamente como funciona o nosso curso de temas relevantes de direito para concursos públicos. Neste curso você terá aulas, serão 107 encontros ao vivo e pela plataforma Zoom, com interação. Rogério, eu não posso assistir ao vivo, já que o curso ele é ministrado na parte da manhã, ou então eu até posso assistir a aula ao vivo, mas uma ou outra aula talvez eu não consiga assistir. Fique tranquilo, as aulas serão gravadas e você poderá acessá-las depois. Nessas aulas nós vamos estudar temas relevantes de direito penal, direito processual penal, civil, processo civil, direito constitucional e administrativo. Aquelas seis matérias presentes em qualquer edital. E não há um compromisso nosso em esgotar o seu edital. Os professores se comprometem a verticalizar o estudo dos temas mais importantes, mais recorrentes. Aqueles temas que sempre aparecem, seja numa prova objetiva, seja numa prova escrita e até mesmo numa prova moral. O nosso compromisso é esgotar os temas que sempre caem. Não há aventura. Nós não vamos ficar discutindo assunto que raramente aparece ou assunto que nunca aparece. Então, a partir do momento que nós selecionamos os temas, nós trabalhamos com uma mancha de calor, de incidência. E esses temas já estão anunciados. Se você analisar com calma, vai perceber que os professores já anunciaram os temas que eles entendem mais importantes e que serão debatidos em sala de aula. Outros temas, você pode comunicar-se com o professor e esclarecer dúvidas. Aliás, teremos um plantão de dúvidas. O professor estará à sua disposição, habitualmente, para poder esclarecer dúvidas que surgiram com a aula ou com o seu estudo sozinho. E são os professores das aulas, não são professores outros. Eu estarei fazendo o plantão para tirar dúvidas de penal e o processo penal. A Fernanda Maranela, administrativo, o Luciano, constitucional, o Daniel, processo civil e o Cristiano Chaves, civil. Esse curso foi idealizado para ser único, para ser diferente e para te possibilitar uma preparação efetivamente eficiente para concurso. Não perca tempo, as vagas são limitadas. Nós conseguimos aqui conciliar o que tem de melhor em aulas com o material de apoio. Venha fazer parte desse grupo. Esse grupo que vai estudar com os professores no curso de temas relevantes para concursos públicos do RS Online. Te espero! Tchau! 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 Tchau!